A história de sucesso do restaurante Frango do Moura da Boca do Rio mantém a fórmula da atração dos seus clientes com o item fidelização. O Metanoé visitou o restaurante Frango do Moura da Boca do Rio. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? Frango que é diferenciado, a maneira de ser feito e tudo. Nós temos também, temos picanha, temos carne do sol, picanha do sol, picanha suína, temos carneiro, coelho, tá? Tem outras opções aí, porque não é só frango. O frango é o carro-chefe, o frango representa um bom percentual de vendagem. Estamos aqui no Frango do Moura, aqui na Boca do Rio, esperando todos, quem não conhece ainda e quem já conhece, que venha novamente, porque o frango é merecedor. Fidelizar clientes é a postura profissional do restaurante Frango do Moura da Boca do Rio.